Fala rapaziada, beleza? Aqui quem fala com uma boa tesourinha. Pessoal é o seguinte, estamos aqui pra vocês com o segundo vídeo do canal, mas no capítulo 3 já, né? De Antioquia de Drake's Fortune. Então bora lá para o capítulo 3 que eu não sei, eu não vou saber o nome agora. Bora ver. Continuar. Botão X. Continuar. Bom, capítulo 3 é uma descobertas surpreendente. Então bora lá, pô, essa música é boa. Pô, lembra essa música. Então bora aqui, né? Capítulo 3, uma descobertas surpreendente. Então bora. Começamos aqui, né? De Antioquia de Drake. Olha o sol, boa. Então bora. Tá. É pra cá. Daí você pra trás. Vamos lá, pra trás. Ah, se eu for andar mais rápido, seria muito bom. Bom. Acho que aqui eu não tenho nada. Ah, valeu, joão. Parece que você vai ter que se pendurar nos roxetos pra entrar no submarino. Não acho que não tem ela aqui não, beleza. Opa, meio isso aqui. Opa, atendi. Beleza. Opa, cala aí. Tá passando um avião. Eita caramba. Pessoal, eu só não ouviam, beleza? Tá passando aqui. Tá, bora aqui. Num jogo de... Acho que não sei o que... Acho que foi de 2007 que não surgiu aqui. Não sei. Por ele assim. Caramba, é um jogo bem... Tá um gráfico muito bom, velho. Demais. Eu vi que tem coisa pra cá. Eu vi. Falei? Falei. Aqui, ó. Eu disse. Tesourinho, papai. Pigente e tairona de ouro. Boa. Beleza. Então, bora. Ei, tenha cuidado aí em cima. A queda é bem grande. Então, bora aqui. Mano, no céu. Pera aí pra cá. É. Mano, pulo logo. Se é desse. Tá, pra cá, né? Quase que não consigo. Tá, eu acho que eu saquei. Tem que pular em cima. Entendi. Nath, acho que dá pra cair direto no submarino daí. Beleza, caii. Quase que sim. Você já tomou vacina de titânica? Ah, muito engraçado. Tá, é pra entrar aqui. Vamos lá, gente. Entrar aqui. Ó, falei. Mano, surina na frente lá. Essa vista, moleque. Puta merda. Que vista. Aqui, ó. Brinco, inca, de ouro e turquesa. Hum. Então tá, né? Não dá pra correr aqui sem o que eu fico puto. Então bora aqui. Beleza. Tá vendo o que? Aconteceu alguma coisa sinistra com esses caras. Tem sangue por tudo. E sopa. Que? Beleza. Aqui, abre aqui. Ah, piada. Ah, piada. Ah, tá pra cá. Mais uma escutilha. Ah, doido. De que você achou isso, meu amigo, em decomposição? Pega mais, doido. Deu um monte de moeda aí. Você, mano. Acho que voltamos pra trilha certa. Como assim? Bem, acabei de encontrar um cara com o bolso cheio de ouro espanhol. Só que as moedas têm uma acunhagem que eu nunca vi. Você tá brincando? Parece que nossos amigos alemães tinham segredinho. Abre aqui as cotilhas. Vai, pirgaçada. Tá. Tá ficando a minha coisa aqui, né? Beleza. Aconchegante? Ai, cara. Miva-me, que susto. E olha só. Ele tá aqui ainda. O que você tá querendo dizer? Ah, parece que ele foi morto. Desquartejado, na verdade. Ah, que jeito de morrer. Ah, parece terrível. Olha a carteira dele. Ah, você é só coração, sir. Desgraçado, velho. Caramba, velho. Não pode ser verdade. Achou alguma coisa? Um, K2642. O K2642. O K2642. Achei. Tá tudo bem? Sully, você não vai acreditar nisso aqui. Veremos. Encontrei a página arrancada. Tá brincando? Parece que Drake e os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. E eu tenho um mapa que vai nos levar até lá. Nate, é bom que isso não seja outra missão perdida. A gente tem que tirar algo dessa viagem ou... O quê? Eita, caramba. Sully, você tá aí? Sullyvan. Mano, acho que esse bicho vai... Vai virar a cabeça, eu acho, né? Tô com uma impressão desgraçada. Ah, não, esquece. É, bingo, tu morreu, né? Que pena. Pera, caramba. Tá, tem que voltar, bora. Tesouro não deu por aqui, não? Acabei... Se é um tesouro por aqui... Acho que não, é muito difícil. Pera, cara. Bora lá. Vamos lá. Isso não parece bom. Puta merda. Caramba, velho. O que é isso? Ah, pra cima. Sabe, seu amigo me deve dinheiro, Sr. Drake. Muito dinheiro. E quando ele disse que você estava atrás de uma coisa grande, a descoberta de uma vida, eu fiquei muito intrigado. Mas ele é conhecido por suas promessas, não é mesmo, Victor? E aqui estamos nós novamente. Mais um trabalho, hein? Meu Deus, será que ele não cala a boca? Vai com calma, naval. Bem, é engraçado. E então? Eu acho que nosso tempo se esgotou. A não ser, é claro, que tenha encontrado alguma coisa lá, Sr. Drake, que possa compensar toda essa inconveniência. Ele quer te enganar, Knight. Eles ouviram tudo. Pode dar o mapa. Devagar. O que o mapa da Kriegsmarine tem a ver com Eldorado? Você acha que é uma coincidência? Os alemães estavam atrás do mesmo tesouro. O mapa tem algo a ver com isso. E aí? Estamos quites? Por hora. Mas caso você precise de um lembrete... Ei, qual é? Deixe ele fora disso. É, vocês não costumam só cortar o dedo ou algo assim? Essa prática é muito vulgar. Eu creio que isso fará ele sofrer mais. Não, peraí, peraí. Qual é, Romar? Ele não tem nada... Sali! Sali! E aí? Da polícia? Filho da puta! Não, como é a sua espetaria? Morre! Ai caramba, vai. Desce caramba, mas quer pra lá não doido Pega esse garçal Socorre mano, socorre, vai Pega Que legal, vamos lá Agora com a Helena Elenita Opa rapaz Opa rapaz Opa 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 Achei Parece que você tá sempre levando tiro Tá 47 Opa Ah sim, essa vez aqui é melhor Soca em outro Pô Vai Caramba Caramba, esse capa que eu dei moleque Sabe eu subir aqui? Bora Ah sim, esse capa que eu não sabia Olha o capa muito lindo Opa 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 Tá Cadê? Cadê? Aqui Cálice Inca Dourado Boa Deixe eu desrecarregar a arma Ae Bala Bala Ai caramba Agora morreu Agora morreu Ficando sem bala Quase Pega a bala Ai caramba Vem Se ferra comigo Você já sabe Cadê ela? Bora caramba Tem que ser assim Olha lá Ah R1 para recarregar Agora saquei R1 para recarregar Cara ali Vazar Vazar Aperta muito bola Para recarregar Caramba Caramba Oh capa Caramba Por que Bala Onde Os Coloca Bala Onde Pistolinha É um trabalho bem animado, hein? Tenta ficar de cabeça baixa, esses caras não tão de brincadeira. Quem vai morrer? Eu sempre acho que vai ter alguma coisa aqui. Olha a moto passando. Beleza. O que vai morrer? O que vai morrer? O que vai morrer? Quem vai morrer? O que vai morrer? O que vai morrer? Vá para trás! Vamos! Aqui por trás! Vem, vem, pega outro capa Pega Não cara, isso, outra mira Eu acho que bugou né Beleza Então tá Vem, fica perto de mim Tá Enfermei Aí tem mais cara Achei Mãe! Mãe! Cade eles! Mãe! Cato! Mãe! 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 Tá bom! Acabando a abadiar a cara! Por aqui eu acho! Sim! É por aqui! Por onde? Ah sim! Olha a caga dela. É o Eldorado? Se os companheiros encontraram o tesouro, eles só podem ter levado para aquela ilha, e Drake foi atrás deles. Bem, o que estamos esperando? Eu vou ter minha matéria e você, seja o que for que está procurando. Vamos! Ei, Sil, não vai ser nada fácil, sabia? Eu consigo cuidar de mim mesma. Além disso, você está me devendo uma. Eu acho que devo. Eu acho que é um garçado. Ai, ai. Estamos procurando o tesouro perdido de Eldorado. E chegamos até aqui, até essa ilhazinha no meio do Oceano Pacífico. Vamos olhar mais de perto. E torcer para sermos os primeiros. Vamos encontrar as ruínas de uma colônia esquecida e uma fortuna em ouro espanhol? Ou será que a ilha tem segredos obscuros esperando por nós? Com isso eles não vão mudar de canal. Mas o que que foi isso? Ataque anti-aéreo? Não foi nada legal. Ah merda! Estamos pegando fogos! Chega com essa maldita câmera! Temos que ir ao fora! Dar o fora! Será que tem paraquedas nessa coisa? Agora é uma boa hora para procurar. Espero que eles ainda funcionem. Nós já vamos descobrir. Você já fez isso alguma vez? É claro! É só! Vamos lá! Contar descido e puxar a corda. Agora vai! Ok. Você vai vir? Estou meio ocupado agora. Vai indo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vejo você lá no chão! Eu já estou indo! É... Está bem. Eu já estou indo! 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 Ah, merda. Caramba. Então pessoal foi isso aqui foi a terceira terceiro capítulo né que eu esqueci o nome de novo mas obrigada por assistir até aqui e acho que mais tarde vai ter mais o eu vou gravar mais o capítulo 4 né e aí para o canal beleza então obrigado assistir valeu deixe o like e se inscreve no canal tamo junto e falou